Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire. Hoje, hoje é dia 10, né? 10 de novembro, domingão aí, galera, Free Fire aqui entrando meia-noite e 20, cara. Perdi um pouco aqui, uns minutos aqui e entra meia-noite certinho, mas não deu, entrei agora meia-noite e 20. E vamos iniciar o jogo aqui, mano, e parece que mudou algumas coisinhas aqui, mano. E aí, claro, né, mano? Quem assistiu a Pro League aí já tá sabendo, né, mano? O time do Corinthians tá lá, né, mano? Corinthians! Time campeão da Pro League de Free Fire! Levantando essa taça com essa energia incrível presencialmente! Parabéns, meninos! Parabéns! São vocês que vão levar isso pra casa! Garantiu a vaga e a Laude em segundo lugar, mano. Então é isso aí, cara. Parabéns aí, os caras estavam torcendo pra Laude, né? Ainda bem, né, mano? Estamos lá. Estamos bem representados, mano. Disse eu tenho certeza. Vamos lá. Tirou um alvo aqui, mano. Esse bando aqui já tá aqui já tem uns dois ou três dias, né? Da M60 e da Espases 12. Vamos fechar aqui e vamos ver o que é aqui, mano. Chegou a Raposa Prateada. Acesso antecipado aí, né? Depois que ela veio da recarga e lá também na compra. Agora ela também tá ainda na compra, aliás, né? Do dia 9, do dia 8, né? Até o dia 12. Tá aqui ela aqui, ó. Vocês estão vendo aqui já, né? 299 diamantes. E depois desse período ela vai pra 450 diamantes, mano, tá? Então ela aumenta a quantidade de HP e quando recuperado com o kit médico, em 4, 7 e 10 de HP, mano. Eu usei ela, tô usando ela. Não estou vendo muita diferença. Eu ainda prefiro usar o Shiba, né? Que o Shiba, pelo menos ele me mostra onde estão os Gokumela. Então quando você tá ali precisando de uma energia extra, o Shiba, eu ainda considero ele do melhor pet ainda. Tá? Nem a Pantera também, eu não gostei muito dela. O Shiba pra mim ainda é o melhor. Mas tô usando ela aqui, tentando fazer aqui um teste, ver se eu vou ver alguma diferença quando eu parar de usar ela, né? Mas comenta aí se você prefere a Raposa, o Shiba ou a Pantera, tá? Os gatinhos e o Panda, eu acho que nem também, né? Mas comentei qual que é o seu melhor pet, beleza? Vamos mais pra frente aqui. Super promoção do Mundial com até 70% de desconto, cara. Começou hoje essa promoção aqui, até 70% de desconto lá na loja, onde você vai tá podendo aí comprar as roupas, cabeça ali, ó, sapatos, mochila. E olha só, mano, a mochila Dragão e essa mochila do Alce, mano. Tudo isso. Além, cara, ó aqui o sapato do Rico também tá aqui no banner, né? Já já a gente vai entrar lá e vai ver certinho, tá? Então essa é a super promoção do Mundial dessa semana, né? Do dia 10 até o dia 17 de novembro, mano. Vamos fechar aqui e vamos ver o que tem mais. Troque seus tokens por recompensa. Pra quem conseguiu pegar os tokens, né? Então era a hora de trocar. Hoje já foi possível trocar aí, né? Eu tinha dois tokens. Troquei ali pelo Vouchers da Incubadora, que eu queria muito. Aquela, a segunda skin, já consegui pegar também. A caixa aqui, ó, a caixa da Pro League também. Lembrando que essa caixa da Pro League, galera, depois que você pega a skin da XM8 definitiva, quando você pega de novo a caixa, ela se transforma em estilhaços. E aí, mano, tá a galera pegando, fazendo limpa lá na loja de estilhaços, que é aquela das trocas, tá? Então é só você entrar lá e pegar também, beleza? Mano, tá show de bola. Dá de pegar todas as skins que tem lá, né? Vamos mais aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Não tem mais nada. E agora vamos entrar aqui, galera. Vamos falar aqui a respeito dessas paradas aqui, né? Vamos lá. Troca dos campeões, como eu falei, ó. Quem pegou isso aqui, ó. Quem fez todas as missões bonitinhas, no decorrer da semana passada até hoje, tinha dois. Eu tinha dois. Eu já troquei aqui, ó. Eu troquei aqui pelo token da... Token diamante. E também troquei pelo voucher da incubadora, tá? Porque esses dois aqui não me interessou muito. Esses três, aliás, né? Então eu preferi esses dois aqui, porque as chances são maiores, tá? Por isso que eu preferi. Comenta aí o que você fez com seus, beleza? Campeonato Mundial. Login, né? Aqui, ó. Onde a gente vai estar fazendo logins aí durante... Durante oito dias, tá? Para você conseguir pegar a skin da Granada Assombração. E também aqui, das armas Booyah, né? Das skins Booyah. Que é a N94, a M14, a Grosa e a UMP ou Unki, tá? Só você fazer o login aí que você vai estar ganhando de grátis. Incluindo esses oito tiquis diamantes. Para você conseguir pegar aquelas skins. Ou guardar para o próximo, né, mano? Que faltam três dias para acabar, mano. Tá? Três dias. As facas de ouro e facas de prata. Faca Voadora de Ouro e Faca Voadora de Prata, mano. Muita gente está na dúvida que está entrando e não está conseguindo pegar as facas de ouro, mano. Porque a faca de ouro não vai vir agora, mano. Ela só vai vir aqui, ó. De dia 16 ao dia 17, tá? Que aí vai estar dropando na partida. Você vai achar o monumento lá, aquele extremo grande. Para você socar, dar tiro e tal. E estourar ela. E assim poder pegar ela. Detalhe, galera. Eu aconselho você ir pegando as facas de prata. Você precisa ter pelo menos 50 facas de prata. Para você conseguir trocar aqui, ó. Porque são 20 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, ó. 30 com 20, 50 para você pegar esse kit aqui completo, tá? Então mesmo que não esteja dropando as facas de ouro. Faca Voadora de Ouro. Vai coletando, cara. Vai pegando tudo que você pode. Para você conseguir essas 50. Para quando abrir as de ouro, você pegar rapidinho essa super skin aqui. Que eu achei muito bacana. Essa skin do Alok para o verão aqui. E principalmente esse peitoral aqui, Alok pronto para o verão. Beleza? Colete tokens aqui, ó. Porque aqui tem a data, ó. Atire em, tá? Vai aparecer isso. Para dropar isso, cara. Da hora, né? Como eu falei, galera. Agora só exatamente meia-noite. Meia-noite e meia agora, tá? No momento da gravação aqui do vídeo. Do dia 10 de novembro, cara. Então, pode ser que quando você assistir esse vídeo de manhã aí, esteja até diferente aí o seu Free Fire. Esteja aparecendo outro banner, tá legal? Então, galera. Vamos entrar aqui na loja para a gente ver o que está no desconto aqui, né? Vamos entrar aqui. Quando você entra aqui na loja, ó. Super promoção, né? Do Mundial. De até 70% de desconto. E aqui tem vários itens. Mas aqui do lado já tem os recomendados, né? Tem esse peitoral que está com desconto. Tem essa calça aqui. Muito da hora também. Com desconto também. Que calça... Que calça que é essa, meu Deus? Já a gente vai ver aqui o que está aqui no desconto. Vamos aqui em novo. Vamos ver o que está aqui no desconto. Prestações, pacote. É na moda, né, mano? Aqui na moda que tal? O gorrinho aqui, ó. Está 55 diamantes, mano. Nesse gorrinho muito bacana. O gorro hipster, né? O 65%. Vamos ver o que tem aqui nas máscaras. Se tem alguma aqui com desconto. Deve ter. Só que eu já devo ter comprado. O que provavelmente não está aparecendo. Vamos ver aqui, ó. Nas blusas. Tem aqui... Blusas não, é camisas. Blusas. Peitoral, né? Tem esse aqui, ó. Que é o Neolítico. A camisa. Também com desconto 65%. 279. Tem esse outro aqui que é do Besecker. A camisa dele está com 65. Ou seja, 139 diamantes, né? Cara, deixa eu ver o que mais tem aqui. Das calças aqui tem... Aqui, ó. Essa aqui que é do skatista. Calça skatista. 104 diamantes, mano. Está muito barato, hein? A bermudinha também lá do calção de praia. Daquele kit completo lá da praia. 104 diamantes. Barato também. Aqui, ó. Nos tênis, mano. Olha o tênis do pacote do Rico, mano. Está só 89 diamantes, cara. Está barato, hein, velho? Está barato, hein? É a chance de você ter aí as coisas, hein? Espera aí. Deixa eu só fechar aqui rapidão. Vamos ver aqui o que mais tem aqui. Nos pacotes não tem promoção. Aqui, galera. Talvez não esteja aparecendo todas as promoções aqui pra gente. Porque tem muita coisa que eu possa já ter. Por isso que não aparece aqui, tá? Mas é só você entrar aí na loja e ver o que que está de diferente aí. O que que está com preço bacana, beleza? E comenta também se você comprou alguma coisa legal aí. Valeu? Então é isso aí, galera. É um vídeo rapidinho só pra gente trazer aqui essa notícia aqui pra vocês, beleza? E as facas de prata, galera? Um lugar que eu achei que tem muita faca de prata foi em observatório, tá? E shipyard, mano. Então você cai lá que lá vai ter bastante. Mas também vai ter muita gente lá atrás, tá? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandando aí um abraço especial aí pro Edward, né? Que eu me adiciono ainda agora há pouco e a gente tava jogando aqui umas partidas. Ele é lá do Rio de Janeiro. Edward, um abraço aí. Obrigado aí por você tá curtindo o nosso canal. Valeu? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Fiquem todos com Deus.